Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje, rapaziada, já estamos aqui no Arraiá da Paz, né, isso, olha aqui, rapaziada, a gente está no Arraiá da Paz, né, aqui, esse Arraiá é do Xalão, boa noite, bom dia, Jota, como está você? Boa noite, bom dia, boa tarde, madrugada Jota, lembrando que esse vídeo tem o apoio de Everaldo, Nacionais Importados, tudo que importado pela qualidade, pela ofensa da cidade O apoio também tem esse equipamento para panificação, ele vende o que, o jipe? Vende, forno, assadeira, bandeja, todos os maquinários para panificação, o nosso nome, o nosso nome, o pimenta, o jipe Mais informação pelo telefone 919-9916-6351-8144-6560 A merceria do Oswaldo também está com a gente Lá no conjunto do Bela Vista E o DT da Verdura A moleque tem um sorriso bonito Roberto da Verdura Roberto da Verdura O que é, tem mais barriga do que eu É, Dianildo Cardoso José Ailton Nunes Luciano Silva Santos Adriano Soares Fátima Santos Francisco Santos E também José Carlos da Sapataria E ele José Carlos Santos Lima Marcelo em Aracaju E José Cícero Maria Alves Lá em Sampaio E também tem Germano e Helena Carlos Barbosa E Dantas E Edivan E Antônio Barbosa Alô, Jota, e agora? Eita, aqui meu Passou daquele ali onde Que amarra ele Vai mostrar o que, Jota? Marra para fora Ei, Oxi Marra para fora Aê Ei, Oxi Outro Arraial na Paz Ei, Marriota agora Isso, rapaziada É aqui A gente está mostrando aqui É, o pessoal da S70 também Dando apoio ali legal E aqui Nós estamos aqui Mostrando o Arraial na Paz Né, Jota? Marriota Paz Isso O canal Arraial na Paz É cultura, é alegria, é diversão e história Mostra tudo Mostra tudo Meu amigo Dufra Coméia Escreve lá Meu amigo Lula Rock Rock Rock, Lula Isso Vamos lá Para quem? Ei Para todos Que são inscritos no canal Né, Jota É, vamos lá A família é uma mistura das duas Mistura De que, Jota? Mistura com certo e errada Errada com certo É, mistura não dá nada, né, Jota? Olha aí, Jota Vamos lá Nossa amiga Juliana Lanch Como é? Vai lá, vamos lá Segura, Jota Segura, Jota Segura, Jota E aí É E aí Ê E aí Andi Ê E aí E aí Vamos embora, Jota E aí A gente vai botar uma, ó O forró da mãe É aqui ao lado da Catedral hoje Diversão e alegria Vai pro cima aqui, hein Vai pro cima Vai pro cima Vai pro cima Mote a comida aqui fica também, né? Pra mote a comida logo, forró É, mostra daqui Tem até um carro com a quesinha É É Parabéns Lindo, o forró da paz É aqui E sozinho o marco Olha o que você vai fazer aqui Música 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 Aê Jota! E aí cara? Estou com medo da chuva! Vamos lá Jota! Vamos lá Jota! Vamos lá Barraca aí Jota! Tem que tudo aqui a canjiba, o outro... Vamos lá Jota! Vamos lá Jota! O rapaz, oi! Segura na palma da boca Vai aqui, Jovem Vai saindo um velho do outro Segura na palma da boca Mas só o amor de Deus preenche o meu coração E você pode até tentar me rolar E o amor de Deus consegue me conquistar E o Deus já vem me tentando encontrar A minha certa parada E a onde Jesus me encontrou Me deu uma salvação Me refletiu em nova direção Olha aqui Olha ali, olha aqui au, olha aqui Horro, é o vídeo aqui É só a primarily que ela Mas já fiz um parceiro aqui Segue o parceiro Vai se atacar também depois Segue o parceiro A hora, só tem o parceiro Depois tem a leca Olha o cadambeiro ali Vai a banda aí Viva São João Viva São Pedro Vai encher meu coração Vai se despedindo da galera Ele junto Deus Abençoe Vai Viva São Jesus Viva São Jesus Quem gostou bate palma bem forte Um abraço bem forte na pessoa que está próximo de vocês, Deus abençoe a sua vida. E agora a gente vai se preparar para a quadrilha e talasqueira do Mariano dos dois. Vai entrar a quadrilha nesse mesmo e agora. Vamos andar na frente aí. Vamos caminhar. Lembrando que todas as quartas-feiras, todas as quartas da noite, nós temos um grupo de oração. É para adultos. Temos também um grupo de oração aqui. Você pode vir. Já está chovendo. Escondendo com medo da chuva. O barco aqui, o pessoal está todo escondendo. Na hora que começou, começou a chover. E o pessoal aqui começa. Jota, vamos ali, na barraca de Juliana. Jota, lembrando que esse vídeo tem apoio, né? No nosso espírito, no nosso espírito. Todos os sábados à tarde, às três horas da tarde, nós temos o grupo de oração do Parabona. E temos também, graças a Deus, a tarde de misericórdia. Então, se você quiser colocar as suas intenções, vamos convidar para ir nos fazer, tá? Vamos dizer, corda no seu bairro, baixo do chamado. E a gente, nós iremos com toda a vida. Vamos convidar todo o bairro e faz acima muito de oração. Quem está feliz, grita aí. Olha para o seu irmão, olha para o meu que está do seu lado. Olha para o meu que está do seu lado. Meu irmão, você é muito feliz. Deus me trouxe aqui para me fazer feliz. A sua vida, olha para o meu que está do seu irmão. E a sua vida me faz mais feliz. É verdade, Jota. É isso mesmo, né? Até um caduço, já viu? Calma, né? Só ele aqui que fumou, né? Jota, é o seguinte. A gente, somos sangue próprio. A gente está aqui, mostrando o esticuração. O aconho da gente é o YouTube mesmo, né? É verdade. Não é isso? Então, Jota, vamos se meter aqui por baixo aqui. Vocês gostaram, sim ou não? E vamos encerrar por aqui. Eu não quero me molhar não, não quero me molhar não. Eu não quero me molhar não, não quero não. Epa, meu Deus do céu. Eu quero invadir de baixo. A barraca é dessa aqui. A barraca já compra também, seu salgado. Aproveita a oportunidade. A compra, seu salgado, já pega o salgado. Jota! Ainda temos todas as pessoas que você vê aqui. Estamos aqui. Alguém, a pachimca, a pachimca. É o março que o bolo de milho, se não me engano. É o março que a gente entrou aqui, né? É o março que eu não estou a fim de molhar. Já foi tanta chuva no desenho da Sototoni. Né, Jota? Já também tem tanta chuva e outros que eu não quero molhar não, né, Jota? É, viu? E você hoje nunca se molhar, né? Não, não quero não, rapaz. Já molhei demais. Durante o primeiro dia do dia. Jota! Estou passando aqui no meio da galera, né? É, no meio da pachimca aqui, né? Eita, meu Deus do céu. É o forró da paz, o forró de alegria. Bom, né? É aqui, ao lado da... Jota, e a camisa? Deixou ela em casa hoje, pois? Deixou a camisa em casa? Oi, estou em clima de... Vamos, nós vamos, né, Jota? Vamos lá. Estou chegando. Vou dar rezinho aqui, Jota, ó. O pessoal é inteligente, botando até as cadeiras... O que foi? O que foi? Quem não vai embora... Tá certo, ele. Jota, é o seguinte. Agora vamos chamar o pessoal, para quem aqui não foi inscrito no canal, se inscrever. Estamos aí, 1 ao 19 mil, o canal oficial do YouTube, que você aí nos acompanha, nos siga a gente, acompanha a gente, siga a gente, estamos no canal oficial, não é isso? É verdade. Então, mandando um forte abraço, nossa vida, a comédia também. Pessoal, se inscreve no canal da paróquia também, a gente está aí também, o canal da paróquia, que está aí, 1 ao 12 mil, né? E é isso aí, Jota. Vamos que vamos, vamos encerrar esse vídeo aí. Ah, o Manda Caru, é? Ah, o Manda Caru, é? Isso aqui, isso aqui. E aí, Manda Caru, aqui, né? Que legal, tá vendo aí? Muito bacana isso aqui, né? É, estamos no meio, a gente começou a chuva mesmo por aqui. Vamos encerrar esse vídeo, né, Jota? Está feito em 13 minutos, eu só gosto de vídeo longo, né? Mas está bom, isso aí. Está bom, né? Só você aí. Quando você botar um setor e bom, né? Certo? Aí você está no meio longo, né? Calma, calma, calma. Obrigada, calma. Certo? Tchau, tchau.